Olá, você tem medo de fantasma? Ah, não tem é? E naquele dia que você chegou em casa dizendo que estava com os cabelos todos arrepiados de alguma coisa que você sentiu você esqueceu? E como que você está dizendo que não tem medo de fantasma? Tudo bem, você já dormiu em cama de couro, de couro de vaca? Não, cama de couro de vaca, mas que conversa? Pois é, eu já dormi em uma cama de couro de vaca e aconselho a você não durma em cama de couro de vaca. Eu era pequeno, morava com os meus pais, claro, no sítio e eu dormia na sala em uma cama que tinha o lastro de couro de vaca, aquele couro de vaca, couro cru. E os meus irmãos dormiam em um quarto e o meu pai dormia no quarto deles separado, mas como nós era vários irmãos, então eu dormia na sala sozinho nessa cama de couro de vaca. Uma noite eu acordei, deixando aqui esclarecido que as casas de sítios não são essas casas de tetos de laje, nem de forro, vocês sabem que é de telhado, só coberto de palha, que entra claridade, principalmente em noite de lua, aquelas penumbras. Então, a noite de lua eu acordei pela madrugada e nas penumbras da resta da luz da lua dentro da sala, eu olhei e eu vi um tremendo homem com cerca mais ou menos de dois metros de altura, mas não dava para ver os olhos dele e nem a boca, mas dava para perceber que ele era alto e bem forte, até para lembrar do Sansão, das imagens do Sansão nos filmes. Daí eu olhei aquele cara, mas quem que é esse cara? E ele parado na minha frente e não se mexia. No espelho da cama ou no cat da cama, como vocês conhecerem, então ele tinha umas frestas, daí eu fiz o que? Eu fui me arrastando devagarinho, devagarinho e passei pelas frestas do cat da cama, ou do espelho da cama, como você entender, saí devagarinho olhando de banda e aquele homão de cor parda por causa das penumbras da noite, daí eu, vácuo, entrei dentro do quarto do meu pai, que estava com a porta aberta, ou melhor dizendo, as casas de sítio nem tinha porta no quarto, né, só de entrada não para fechar, e daí o meu pai e a minha mãe estavam dormindo e eu caí no meio deles dois. Quando foi de madrugada eles acordaram e eu acho que sabe, né, e daí o que eles encontraram, né, encontraram um moleque deitado no meio deles e eles perguntaram, meu filho, o que é que você está fazendo aqui no nosso meio? Aí eu fui e contei a história para eles. Daí eles se levantaram pela manhã, o dia já estava amanhecendo, aí olhou toda a casa, não tinha porta aberta, não tinha parede estourada e nem nada, mas eu contei que tinha visto esta assombração, que eu não sei exatamente se era assombração olhando para mim. Então vocês entenderam? Isso aconteceu comigo, de verdade, isso aqui não é uma história inventada. Eu já passei por esta cena, que na verdade foi a minha primeira visão fantasmagórica que eu tive na minha vida. Você não dorme em cama de couro, né? Olha, se você dormir, tenha cuidado, viu? Não dorme em cama de couro, o que é? Você pode uma noite acordar meio atrapalhado, vendo uma sombra de um monstro, vai que era o que? Um zumbi, sabe lá Deus o que? Ó, é amedrontador. Essa história é verdadeira e digo a você, não durma em cama de couro de vaca. Se gostou da história, deixa teu comentário, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.